No Saber Direito desta semana, Taylor Santana da Silva apresenta um curso na área do Direito Criminal. Durante as cinco aulas, o professor vai abordar o Criminal Compliance, ou cumprimento normativo na área criminal. O curso vai abranger aspectos como a delimitação do espaço de consenso penal, a inserção do Criminal Compliance no processo penal, além de temas especiais relativos ao assunto. A aula 5 começa agora. Amigos, amigas, começamos hoje então a nossa derradeira aula, a nossa aula de número 5, aqui no nosso Saber Direito da TV Justiça. Semana em que tivemos o prazer aqui de dividir os estúdios com vocês para discutir sobre temas, sobre temáticas importantes a respeito do Criminal Compliance. Para quem nos conhece agora, para quem passa a acompanhar o nosso curso da aula de número 5, O meu nome é Taylor Santana da Silva, eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná, sou também mestrando em Direito pela Univel do Estado do Paraná e acabo de retornar a uma estada de investigações na Universidade de Coimbra, onde tive a oportunidade de intensificar os estudos sobre Compliance, sobre Criminal Compliance, que é justamente o objeto da nossa discussão aqui dessa semana no Saber Direito. Bom, para quem chega hoje, para quem chega agora, aqui no nosso curso, aqui no nosso Saber Direito, vou fazer uma pequena digressão a respeito do que nós já tratamos, para que possamos então ingressar no tema da nossa aula de número 5, da nossa derradeira aula. Bom, quando falamos na nossa aula de número 1, a aula de número 1, nós falamos da introdução ao Compliance, da introdução ao Criminal Compliance. E que temas foram abordados? Quando nós falamos de introdução ao Compliance, introdução ao Criminal Compliance, nós primeiro fizemos uma conceituação, nós explicamos para vocês aquilo no que consiste o Compliance. Compliance, então, dentro de uma lógica de programas de cumprimento normativo, dentro de uma lógica de programa de integridade. Também discorremos com os senhores, discorremos com as senhoras, aquilo que por si só não consiste em Compliance. Está lá, na nossa aula de número 1. Também falamos com os senhores, falamos com as senhoras, sobre temas, sobre pontos que são imprescindíveis para considerarmos um programa de Compliance e para que possamos, então, ao final, avaliarmos a sua efetividade. Certo? Esses, em resumo, temas da aula de número 1, sugiro que os senhores, sugiram que as senhoras revisem, revisitem este material para uma boa compreensão, uma boa discussão a respeito do tema Compliance, do tema Criminal Compliance. Bom, fizemos isso, aula de número 1. Vamos para a aula de número 2. O que que conversamos na aula de número 2? A aula de número 2, falamos sobre o processo penal e o seu espaço de consenso. Onde que há a possibilidade de uma solução consensual entre as partes? E, para isso, nós transitamos entre os institutos de direito negocial. Fizemos uma distinção inicial entre o que que é o espaço de consenso. Consenso penal, consenso não penal. Explicamos para vocês que, quando falamos de espaço de consenso, o que que nós estamos realmente a falar? Estamos falando de uma solução que foi composta pela comunhão de vontade das partes. Composição de comunhão de vontade entre as partes. Justiça consensual. Essa justiça consensual, ela pode ter dois vieses. Podemos tratá-la no âmbito cível. E, quando falamos do âmbito cível, podemos partir desde um acordo de divórcio, um acordo de alimentos, que nós, promotores, promotoras, advogados, advogadas, pactuamos no dia a dia, até, então, a composição de interesses difusos, composição de interesses coletivos. Então, ambiente fértil para discutirmos termo de compromisso e ajustamento de conduta, para discutirmos acordo de não-persecução civil. Pulamos, pulamos para o espaço de consenso, mas agora o consenso penal. Afinal, o nosso enfoque aqui é direito criminal. Nosso enfoque aqui é compliance e criminal compliance. Então, falamos do que na aula? Falamos de transação penal, falamos de acordo de não-persecução, falamos de suspensão condicional do processo e falamos de acordo de colaboração premiada. Situamos cada um desses institutos dentro da respectiva legislação. Então, conversamos aqui, ó, a lei de regência da transação e da suspensão é 9.099. Sobreveio o acordo de não-persecução penal lá com a lei anticrime 13.964, final de 19 e começo de 20. Sobreveio dentro da lei anticrime, no Código de Processo Penal, para espancar qualquer dúvida, qualquer discussão sobre a sua constitucionalidade formal. Digo mais, por que dúvida sobre constitucionalidade formal? Porque o ANPP já existia, porém em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, para evitar qualquer discussão, se fez o quê? Migrou-se a disciplina normativa do acordo de não-persecução para o seio do Código de Processo Penal, alteração pelo próprio legislador. Falaremos também, falamos também, do acordo de colaboração premiada. E quando eu falo do acordo de colaboração premiada, eu falo da regulamentação lá da lei 12.850 de 2013. Fizemos então essa discussão, fizemos então essa digressão com os senhores, essa digressão com as senhoras. Até que passamos então, na nossa aula de número 3, quando conversamos na nossa aula de número 3, a inserção ou não do compliance, a inserção ou não do criminal compliance desses programas, seja no espaço de consenso, seja no processo judicial. Conversei com vocês sobre as razões práticas, sobre as razões teóricas, que reputo como dispensável, então, a implementação de programas de criminal compliance nas medidas despenalizadoras da 9.099 de 95, quais sejam? Transação penal, suspensão condicional do processo. Fiz essa análise com os senhores, com as senhoras e concluímos o quê? Olha, estamos falando aqui de infrações de menor potencial ofensivo, estamos falando de infrações de médio potencial ofensivo e que seja pela sua gravidade em concreto, seja pela sua gravidade em abstrato, seja pelos altos investimentos que exigem os programas de criminal compliance, quando falamos de um juízo, de um balanceamento, de uma ponderação, neste caso concreto, numa análise de necessidade, numa análise de adequação, se pode, então, entender como desnecessário, como não adequados, os programas de compliance e de criminal compliance. Situação totalmente diversa, nós avaliamos quando conversamos sobre acordo de não persecução penal, sobre acordo de colaboração premiada. Falamos aqui sobre cláusulas abertas. E que cláusulas seriam essas? Cláusulas previstas, tanto no 28A do Código de Processo Penal, quanto na Lei 12.850 de 2013, e que possibilitariam, então, dentro de uma interpretação, dentro de uma construção jurídica, essa cláusula, então, essa cláusula negocial, inserindo compliance, inserindo criminal compliance no âmbito do acordo de não persecução, no âmbito do acordo de colaboração premiada. Então, encerramos espaço de consenso. Mas, e aí, entramos em uma outra seara, entramos em uma outra arena, o processo judicial como um todo. Falamos, então, dessas medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, a existência de programa de compliance, a existência de programa de criminal compliance, pode ser valorada de um modo positivo para que se possa, por exemplo, determinar a substituição de medidas cautelares diversas da prisão? Isso é possível? Isso é viável? Isso é adequado? O STJ já se pronunciou a respeito. Lembro de vocês revisarem, então, a nossa aula de número 3. Então, tema tratado na aula. Bom, e do mesmo modo, a existência de um programa de compliance, a existência de um programa de criminal compliance utilizado para mascarar irregularidades, ou alguém que presta informações falsas para o compliance officer, para o oficial de compliance, isso pode ser valorado em prejuízo dessa pessoa, dessa empresa? Também trabalhamos na nossa aula. Seguindo com a nossa discussão, um resumo amplo das nossas aulas, seguindo com a nossa discussão, no âmbito da sentença penal condenatória, eu posso ou não posso determinar, o juiz, o juízo, pode ou não pode determinar, como lá no 387 do Código de Processo, pode ou não determinar a implementação compulsória, a implementação obrigatória de programas de compliance, de programas de criminal compliance. E qual foi a nossa resposta? A nossa resposta, aqui, trabalhamos, então, com esse desenvolvimento de um raciocínio dentro da legislação. Bom, não temos previsão legal, não temos previsão legal dessa coação, dessa imposição de um programa de compliance por meio da sentença penal condenatória. Não há essa previsão legal posso determinar? Não, não posso determinar. Podemos fazer um raciocínio, uma construção pro futuro, para que possa, talvez, vir uma alteração legislativa? Sim, podemos construir, podemos construir esse raciocínio. E qual é a sugestão de raciocínio? A sugestão de raciocínio é que, de fato, para que se possa determinar no corpo da sentença penal condenatória, precisa fazer uma alteração legislativa. E essa alteração é justamente no 387 do Código de Processo Penal. Ponto básico da nossa discussão. Tem que fazer uma alteração no 387. Inclusive, fiz um comentário paralelo aqui com vocês, que por razões de técnica legislativa, deve ser no 387 do Código de Processo. Para não incidirmos, por exemplo, no mesmo equívoco, que foi a suspensão condicional do processo estar na 9099 e não no corpo do Código de Processo. Por que isso? Suspensão condicional se aplica a todo e qualquer procedimento. E não somente as infrações de menor potencial ofensivo. E não somente as infrações que são processadas e julgadas sob o rito da 9099. O furto, o estelionato, não são infrações de menor potencial ofensivo. E presentes os demais requisitos legais, pode-se, sim, sem problema algum, ser avançada a suspensão condicional. Então, entre esses motivos, é necessário uma eventual alteração legislativa para incluir no 387 do Código de Processo Penal. E aí eu faço um paralelo com o 387, inciso 4 do Código de Processo, que também veio por alteração legislativa, não é recente, é uma alteração legislativa relativamente antiga, mas que trouxe para o corpo do Código de Processo Penal a obrigação de se fixar um valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração penal. E o que aconteceu? Este dispositivo, é importante que a gente interprete nele o seguinte, ele foi reconhecido pela jurisprudência como uma lei que não poderia retroagir. Então, a mesma lógica que, desde logo, já se sugere caso venha essa alteração legislativa. Se for aplicada dentro do 387 do Código de Processo Penal, se for alterado para incluir obrigação de se construir, de se constituir programas de compliance, essa alteração não pode retroagir. Ela só se aplica para fatos praticados daqui para frente. aplicação simultânea do que aconteceu com o 387 inciso 4 do Código de Processo Penal. Bom, aí para continuarmos na nossa aula de número 3 e encerrarmos o raciocínio, o que nós falamos também? Se era possível se avaliar essa presença e essa efetividade dos programas de compliance, dos programas de criminal compliance como forma de se ver reconhecida a extinção da punibilidade. Pessoal, aqui é o seguinte, um resumo para vocês que vão fazer o AB, para vocês que vão fazer concurso público. Quando nós falamos aqui da arena, da Seara, do espaço de consenso, nós estamos falando o seguinte, olha, foi feito o acordo, foi feito esse acordo de não persecução, foi feito esse acordo de colaboração. Para se reconhecer eventual extinção da punibilidade ou se reconhecer eventuais benefícios decorrentes deste acordo, é necessário que haja um cumprimento integral. E para que haja um cumprimento integral, obviamente, nós vamos ter que analisar a efetividade, a efetividade destes, destes acordos. com isso, um resumo da aula 1, da aula 2, da aula 3, mas ainda tivemos a aula 4, hoje estamos na aula 5. A aula 4, nós tratamos basicamente de dois pontos, do Ministério Público dentro do espaço de consenso, e não só do Ministério Público, mas de todos os atores processuais, mas fala do Ministério Público na figura de quem é promotor de justiça, e também do Criminal Compliance poder ou não, dever ou não, ser utilizado, ser aferido como matéria de defesa. O primeiro tema que nós falamos, então, quando conversamos sobre o Ministério Público nesse ambiente, nessa ambiência do Compliance, do Criminal Compliance, foi o que, pessoal? Bom, nós precisamos fazer uma distinção, nós precisamos fazer uma diferenciação entre aquela criminalidade tradicional, entre aquela criminalidade que se via lá nos livros, nos primeiros semestres da faculdade, aquela criminalidade tradicional do Caio, do Tício, do Mévio, praticando crimes patrimoniais, crimes contra a vida, crimes contra a integridade corporal, e aí, pessoal, naquele contexto, havia um autor específico e havia uma vítima específica. E aí, eu faço essa evolução com vocês para a gente chegar na seguinte conclusão. Olha, o direito penal não pode se petrificar, o direito penal não pode se cristalizar, não pode se enrijecer. O direito penal, como nos diz a doutrina portuguesa, exemplo, o professor Figueiredo Dias, deve ser sempre um direito que é atento à resolução, à preservação daqueles interesses do seu tempo. Então, com isso, havendo essa evolução, falamos, por exemplo, de responsabilidade penal de pessoa jurídica, que também foi uma evolução que se teve, e hoje, a implementação de programas de compliance e como se tem na doutrina e na legislação estrangeiras, essa avaliação dos programas de compliance. Tudo isso exige o quê? Exige uma adaptação, exige um estudo, exige um aprofundamento dos estudos por parte dos órgãos públicos, entre eles, aqueles que são aparelhados justamente para atuar na persecução penal. Falamos também do criminal compliance, do compliance, como matéria de defesa. E aí, quando falamos de criminal compliance, de compliance como matéria de defesa, eu falo com vocês, discorri com vocês sobre as diferenças que se tem na legislação estrangeira, sobre as diferenças que se tem na doutrina estrangeira. Resumindo, falo para vocês o seguinte, na doutrina, na legislação espanhola, por exemplo, há uma diferenciação entre o programa de compliance implementado antes da ocorrência daquele fato delitivo e que aí ele pode ser utilizado tanto para exclusão quanto para redução da responsabilidade penal e também aquele programa de compliance pós-facto, ou seja, elaborado a posteriori e que aí na Espanha pode ser sim valorado não para exclusão, mas sim para redução da responsabilidade penal, caso ele tenha se elaborado até a fase do juízo oral. E no Brasil? E no Brasil, como que fica a nossa situação? Quando falamos da situação brasileira, é importante lembrarmos, consignarmos o seguinte, no Brasil não há essa previsão legal. No Brasil não há previsão legal de exclusão, não há previsão legal de redução, não há nenhuma previsão legal. O que que se sugere então? Se tiver um programa de compliance efetivo, um programa de criminal compliance efetivo, o que que nós podemos fazer? Soldado de reserva. Artigo 66 do Código Penal, a atenuante inominada. E aí fiz, situei essa atenuante inominada para vocês dentro das fases da dosimetria. Expliquei, primeira fase, segunda fase, terceira fase, lembrei que 66 do Código Penal é avaliado quando? Na segunda fase da dosimetria, no critério trifásico, critério Nelson-Gria, que é adotado pelo Código Penal brasileiro. Bom, e hoje? Hoje a nossa quinta e derradeira aula, hoje a nossa quinta e derradeira aula serve para nós trabalharmos mais dois pontos, para nós trabalharmos mais dois pontos aqui com vocês. Primeiro deles, pessoal, primeiro deles, ponto que nós trabalhamos no decorrer do curso inteiro. Na verdade, os dois pontos da aula de hoje, nós debatemos, nós discutimos o tempo inteiro, o curso inteiro. Por isso, inclusive, que eu separei para tratar deles com vocês, depois dessa revisão geral, depois desse panorama geral. Não foi à toa que ficamos aqui, nessa última aula, nessa derradeira aula, mais de 15 minutos fazendo uma revisão geral do curso, que é porque vocês vão tratar hoje comigo, conversar comigo, de dois temas que vocês já viram no curso, mas agora é um detalhamento deles. Quais são? Primeiro deles, análise da eficiência e também esse monitoramento do programa de criminal compliance e de compliance. O segundo ponto que eu vou conversar, último ponto da nossa aula, é justamente o compliance officer. E quando falamos aqui de compliance officer, é ele e a sua relação com o Ministério Público, ele e a relação com o titular da ação penal. Vamos para o nosso primeiro ponto, vamos para o nosso primeiro tema, então, específico da nossa aula de hoje. Falamos primeiro, então, análise de eficiência e monitoramento do programa de compliance, do programa de criminal compliance. Bom, primeira coisa, como que vai ser verificada a eficiência desse programa de compliance? Deixo a pergunta para vocês. Segundo, quem vai ser o responsável por certificar essa eficiência? Devemos utilizar controle por institutos independentes, vai ter um controle por estandardização social ou o controle se realiza por especialistas? tudo isso a doutrina estrangeira discute, tudo isso a doutrina estrangeira debate. Bom, Ministério Público, Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, podem certificar essa eficiência ou podem, devem exigir um certificado dessa eficiência ou qualquer outra prova dessa eficiência? O que vocês acham? bom, após isso, se fez o programa de compliance, se fez o programa de criminal compliance, tem que haver um monitoramento desse programa? Quem é que vai fazer? Tem uma renovação desse monitoramento, dessa certificação? Como que se comprova isso no processo? E como que fica também a capacitação desse departamento de compliance, dessa área de compliance? E qual é o seu grau de independência no seio da organização social? São essas questões, pessoal, são esses questionamentos que nós temos que nos fazer e passamos a conversar a partir de agora. Então, vamos aqui continuar com o nosso tema, falamos aqui então dessa análise de eficiência dos programas de compliance, dos programas de criminal compliance, mas isso, pessoal, antes de mais nada, nós devemos trabalhar, é importante que nós possamos discutir isso com a ideia de eficiência desse programa, a ideia de eficiência desse compliance é necessária, é necessária justamente para que se crie no ambiente corporativo, para que se crie no ambiente nacional, justamente o que? Uma cultura de cumprimento e faço uma pergunta para vocês, para quem que se destina essa cultura de cumprimento? Essa cultura de cumprimento deve se destinar então para todos aqueles que integram esse ambiente corporativo, tá? Então, desde o mais alto escalão da empresa, desde o mais alto escalão da pessoa jurídica, até os empregados, os executores de ordens materiais. Então, primeira coisa que nós precisamos pensar, quando falamos de efetividade dos programas de compliance, o que que a doutrina estrangeira discute? Doutrina estrangeira discute que é necessário justamente essa cultura do cumprimento, tá? E essa cultura do cumprimento permeando todo o seio empresarial, todo o seio corporativo. Ao lado dessa cultura do cumprimento, nós também podemos falar da chamada cultura desincentivadora do ilícito penal. Então, no momento que se desenvolvem esses mecanismos de cumprimento, de exigência, de efetividade, ao lado dos benefícios sociais que são trazidos, seja para a empresa, seja para os eventuais réus, seja também para a sociedade em geral, que não vai se ver mais afetada por aqueles ilícitos, trazemos então essa lógica de uma cultura desincentivadora do ilícito penal. Cultura desincentivadora do ilícito penal, cultura de cumprimento, tudo isso atrelado aqui, análise de eficiência. Não basta termos os programas de compliance. Se esses programas de compliance não forem efetivos, não forem fiscalizados, não forem controlados, aí sim, como diz a Faroni, eles vão ser programas, vão ser instrumentos de seletividade penal e não vão ter reflexo, não vão ter importância social alguma. Muito pelo contrário, vai agudizar a seletividade penal que permeia o ordenamento jurídico nacional. Bom, falamos disso, quais critérios então? Quais critérios que tem que ser, que devem ser utilizados para valorar se os programas de compliance se adequam então a requisitos de eficácia, a requisitos de idoneidade? O que que se precisa avaliar aqui? Bom, a doutrina estrangeira fala para a gente o seguinte, que se deve assinar lá então, com caráter preliminar, que as certificações a respeito da idoneidade do modelo, tá, sejam emitidas por agências avaliadoras, sejam emitidas por agências que tenham esse condão de avaliar, ou também por entidades especializadas, tá, e são elementos, pessoal, são elementos adicionais, são elementos adicionais para determinar então essa adequação, tá, desse modelo, desse estándar de idoneidade, desse estándar de eficiência, tá, mas aqui, como estávamos falando, aqui como estamos discorrendo no decorrer da semana, isso aqui não é um meio de prova taxativo, não é um meio de prova absoluto, tá, por que então? Porque essas certificações, como nos fala a doutrina estrangeira, sobretudo a doutrina espanhola, elas não têm um valor absoluto e elas não devem ser avaliadas também como único elemento, ou como um elemento preponderante para verificar então essa eficácia, essa idoneidade do modelo. Mas o que a doutrina nos sugere então no âmbito internacional? A doutrina sugere o seguinte, a doutrina sugere que se adotem critérios econômicos, que se adotem critérios jurídicos, de quais mudanças efetivamente foram realizadas e essa análise de estándar de modelos. E aí, voltamos, pessoal, e com isso voltamos para a nossa aula de número 1. Lá, quando falamos da nossa aula de número 1, é importante que a gente recorde, que a gente rememore o seguinte, individualização do programa de compliance. Lembrando, assim como se tem individualização da pena, individualização da sanção penal, também temos que ter a individualização do programa de compliance. E por quê? Porque a empresa tem as suas particularidades. A empresa tem as particularidades dentro do mercado, dentro da atividade que ela desempenha. Tem as suas particularidades de quantidade de empregados. Então, tem inúmeras questões que devem ser avaliadas. E isso, inclusive, não pode passar despercebido quando se faz essa avaliação, quando se faz essa certificação. Então, por isso, esses vários critérios que devem ser trazidos, critérios econômicos, critérios jurídicos, quais mudanças, então, foram realizadas, esses estándares que devem ser trabalhados. inclusive, na Espanha, a Comissão Nacional dos Mercados e da Competência estabelece o seguinte, que os programas de compliance não podem servir, não podem servir para a simples melhora da imagem da empresa. E por que isso? Mais uma vez, pessoal, a ideia do programa de compliance não pode ser, não deve ser que a empresa utilize dele apenas e tão somente para uma melhoria de imagem, para conquistar benefícios dentro do mercado em que ela desempenha as suas atividades, porque, mais uma vez, de nada adiantaria isso. Isso somente agudizaria, intensificaria a seletividade penal. a finalidade do programa de compliance deve também estar atrelada aos fins da pena, aos fins da sanção penal, aos fins do direito penal, se não, de nada adianta. Nós estamos falando aqui justamente em prevenção e em repressão. Estamos falando na repressão no momento em que ela pode ser utilizada, em que se pode utilizar o programa de compliance para delimitação, para redução ou para exclusão da responsabilidade da empresa, mas verificar o real executor do delito. Também podemos falar nessa prevenção de novos ilícitos no seio corporativo. E aí trabalhei já com vocês também nas outras aulas. Olha, tivemos um episódio de racismo dentro de tal contexto. Bom, a partir de agora podemos utilizar não só no aspecto repressivo, mas também no aspecto preventivo, para que isso não se repita naquele ambiente empresarial. Tivemos um episódio de trabalho escravo, a mesma coisa. Tivemos um episódio de danos ao meio ambiente, a mesma questão. Então, a possibilidade, a relevância de trabalharmos com compliance, não só na melhora da imagem da empresa, mas também para que seja utilizado como um mecanismo, como um instrumento para fins de repressão e também de prevenção de novos ilícitos. Bom, também, além de não poder servir para a simples melhora da imagem da empresa, então é preciso, pessoal, que se exija o quê? Uma reorganização preventiva, uma reorganização que seja investigadora e o estabelecimento de medidas eficazes para prevenir e também para evitar novas infrações, sejam cíveis, sejam penais. Mas aqui, o objeto do nosso estudo é o aspecto criminal, certo? Não se pode utilizar, então, como já venho falando com vocês, de programa de criminal compliance como operação sem que exista uma intenção real de prevenir etios delitivos ou fatos delitivos em português ou etios delitivos como fala a doutrina espanhola, também chamados pela doutrina portuguesa de programas cosméticos, tá? Mais uma vez, esses programas de maquiagem, esses programas cosméticos devem ser reprimidos, tá? Em vez eles servirem e não podem servirem, então, como mecanismos, como instrumentos para uma melhoria da situação penal ou da situação processual penal da pessoa jurídica arguída, da pessoa jurídica imputada e de seus sócios, administradores, empregados, entre outros. Bom, último tema, último tema da nossa semana, último tema do nosso saber direito, relação do Ministério Público com o Compliance Officer, relação do Ministério Público com o oficial de compliance. Bom, primeira coisa que nós temos que falar, pessoal, antes de mais nada, precisamos situar o compliance officer, o oficial de compliance. compliance, o compliance officer, o oficial de compliance, não deve ser visto, não pode ser visto como um simples, como um mero investigador privado, como um simples, como um mero investigador infiltrado, como se fosse um cavalo de Troia determinado que estivesse no seio corporativo por ordem do Estado dentro de uma lógica de autorregulação regulada. não, não é isso. Ele também serve para repassar essas informações que transcendam a criminalidade econômica desde que ocorra, então, dentro desse ambiente empresarial. Esse oficial de compliance, o compliance officer, é importante que vocês entendam o seguinte, vamos situar mais uma vez a atuação do compliance dentro do ambiente delitivo, olha a relevância, a importância de situarmos a atuação do oficial de compliance, do compliance officer. Se estivermos numa corrente mais tradicional, numa corrente que limita a atuação do compliance, estaríamos basicamente ligados à criminalidade econômica, à criminalidade financeira. Mas aqui, não vamos falar de uma criminalidade econômica, de uma criminalidade financeira, mas também de uma atuação preventiva, de uma atuação proativa do departamento de compliance, do compliance officer, dessa seara toda que se constrói, a fim de que evitemos a ocorrência de novos delitos ou de condutas que sejam prejudiciais dentro do seio social. E aí voltamos para aquela construção inicial, voltamos para a construção inicial, em que nos referimos a quê? A nossa construção social, em que nos referimos que a atuação do compliance, a atuação do criminal compliance, não pode se restringir apenas à criminalidade econômica, apenas à criminalidade financeira, mas também a outras lesões, a outras lesões, violações de direitos humanos, criminalidade contra o meio ambiente, e essa atuação do oficial de compliance, não somente como um investigador privado, não somente como um investigador infiltrado, não somente como um cavalo de troia, tá certo? Também é importante que nós possamos aqui avaliar, averiguar um eventual tratamento processual a ser aplicado, a ser desenvolvido ao oficial de compliance, ao compliance officer, agir, tá? Desde, desde, desde a sua responsabilidade por omissão no dever de agir, até uma eventual proteção, tá? Até uma eventual proteção jurídica, em caso de risco à sua integridade, em razão de ter compartilhado, então, informações com os órgãos públicos sobre a ocorrência de ilícitos. Então, aqui, pessoal, é importante a gente entender uma figura híbrida que acaba se criando. Porque o oficial de compliance, o compliance officer, ao mesmo tempo em que a doutrina, ao mesmo tempo em que se defende, muitas vezes, em alguns casos, em alguns crimes, que ele atue como uma figura de garantidor e devendo responder, lá na forma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, em outros casos, em outros crimes, em outras hipóteses, ele também vai figurar como alguém que levou informações, que levou informações às autoridades constituídas, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à Polícia, e em razão dessas informações, ele vê a sua segurança, vê a sua integridade, vê a da sua família afetadas. E aqui, a primeira questão que se faz, uma questão bem objetiva, pode ou não se aplicar, por exemplo, determinadas providências da Lei de Proteção de Testemunhas. Pode ou não pode? Me parece razoável, me parece razoável que o Estado possa protegê-lo, possa dar determinada estrutura para ele, em razão de informações que ele levou, a fim de colaborar com o bom desenvolvimento, com o bom desempenho da Justiça. Então, como diz a doutrina espanhola, esse departamento, então, a criação do departamento de compliance e da figura do compliance officer, desenvolve, então, uma função que é extremamente importante para o Estado, pois são, então, departamentos, pois são, então, funções que contribuem para uma garantia da confiança. Então, essa efetividade de programas de compliance, conforme nos cita a doutrina, pode contribuir, então, para uma garantia, para um reforço da confiança. Não é implementado, falo mais uma vez isso com vocês, no Brasil, não há uma implementação cogente, não há uma implementação obrigatória, mas sim, então, por meio mais sutil, por meio mais sutil. quando se avalia essa estrutura toda, essa questão, no processo penal, sobretudo, tem que avaliar o seguinte, há uma possibilidade que a pessoa jurídica venha a ter, venha a ter uma melhor condição no processo penal. E aí, rememoro com vocês, cito para vocês, o que nós já resumimos em aula, malgrado a ausência de previsão legal, se pode avaliar aqui, se pode aquilatar aqui, uma situação processual melhor para os envolvidos em razão da implementação, em razão da implementação dos programas de compliance e aqui a figura do oficial de compliance. Bom, doutrina também fala que quando se trata aqui da representação em juízo, quando se trata da representação em juízo da pessoa jurídica, o oficial de compliance, o compliance officer, seria a pessoa mais adequada para representar a pessoa jurídica em juízo. Sobretudo, 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 quando se fala de uma audiência criminal, inclusive em vez de encaminhar para a representação administradores, de encaminhar para a representação judicial diretores. Por que, pessoal? Por que isso? Porque o oficial de compliance compliance teria uma posição média, uma posição média, ele estaria no meio do caminho na estrutura empresarial. Não é nem um empregado que executa ordens materiais, mas também não faz parte da administração, nem faz parte da diretoria. E também uma pessoa que tem conhecimento da estrutura corporativa, conhece o funcionamento, conhece a estrutura da empresa. Então, é também, como nos destaca a doutrina, é também uma pessoa que vai poder representar a empresa porque está sempre em contato direto. Uma pessoa que está no meio do caminho, que está no meio da estrutura, está em contato direto, contato direto com os diretores, com os administradores e, ao mesmo tempo, se encontra no meio do caminho da organização. Bom, e quais seriam, então, os motivos para implementarmos, para introduzirmos o Criminal Compliance, o Compliance Officer, o Oficial de Compliance no seio das corporações. Trago, pelo menos, quatro motivos para vocês e, de posse desses quatro motivos, encerramos a nossa aula e vamos para o nosso quiz. O primeiro objetivo, tá? o primeiro objetivo, o Estado, o Estado se vê impossibilitado de exercer exaustivos meios e métodos de controle dentro do seio corporativo. E por isso, pessoal, e por isso, delega para a empresa, delega para a pessoa jurídica a contratação de alguém que assim o proceda e delega a pessoa jurídica dentro dessa lógica de autorregulação regulada que trabalhamos no decorrer do nosso curso nesta semana. Esse é um primeiro motivo. Quando falamos do segundo motivo, o Estado também necessitou, então, reconfigurar, tá? Necessitou reconfigurar essas regras de ordenação, essas regras de supervisão, passando, então, por novas formas de controle estatal. E essas novas formas de controle estatal passam, passam de instrumentos de heterorregulação e quando falamos de heterorregulação, o Estado traz as normas e as pessoas físicas ou jurídicas as cumprem integralmente e se passa, então, para um sistema, para uma lógica de autorregulação regulada. E quando se passa por uma lógica de autorregulação regulada, o Estado traz as normas gerais e aquele ambiente, aquela empresa, por meio do compliance, vai fazer o quê? Traçar as suas particularidades, desenvolver os seus programas. Em resumo, C, o Estado mantém a potestade, o Estado mantém o seu direito de punir, mantém a sua competência para elaborar normas de caráter geral. Porém, o que é delegado, pessoal? O que é delegado para a empresa por meio do compliance officer é o quê? A fiscalização interna. E essa fiscalização interna, como fala a doutrina, ocorre, ocorre, assim como já podia fazer, com a vigilância privada nas empresas de ordem privada. E um último ponto, em um último ponto, para concluirmos aqui o nosso raciocínio, para concluirmos aqui o nosso tema, é sobre a busca de se criar um estado de confiança. Um estado de confiança entre quem? Entre o Estado e as empresas com a inserção do compliance officer dentro do ambiente corporativo. Queridos amigos, queridas amigas, com isso, nós encerramos a nossa análise de conteúdo aqui do nosso Saber Direito e convido vocês para o nosso quinto e derradeiro quiz desta semana. Nossa pergunta de número um pede para assinalarmos a alternativa correta. Pessoal, nosso quinto dia, nossa quinta aula, mas não canso de falar da importância da leitura do enunciado, a alternativa correta que se busca. Assertiva A, a eficiência de programa de compliance somente pode ser atestada por especialistas conforme previsto em lei. Assertiva B, Ministério Público e Poder Judiciário devem, por seus próprios agentes, certificar a eficiência do programa de compliance. Assertiva C, é importante que a eficiência do programa de compliance seja aferida periodicamente mediante demonstração nos autos. Assertiva D, é irrelevante para fins de eficiência o grau de independência do departamento de compliance. Na tela com vocês, a nossa assertiva correta. Assertiva correta é a assertiva C. Pessoal, e quando falamos aqui da assertiva correta como assertiva C, eu preciso, preciso que vocês compreendam o seguinte, que é importante, é importante nesses casos concretos, que caso exista um programa de compliance, que esse programa de compliance, sobretudo no espaço de consenso, seja avaliado e essa eficiência do programa de compliance, de fato, seja aferida periodicamente. Lembrando que não há uma forma taxativa e lembrando também que não é o Ministério Público, que não é o Poder Judiciário por si só, por seus próprios instrumentos que devem realizar essa certificação. Primeiro, porque nós não temos formação para fazer essa certificação e segundo, porque com o passar do tempo, com o passar dos anos e também a massificação com muitas empresas utilizando programas de compliance, seria inclusive impossível de dar conta de toda essa demanda. Então, é importante que desde logo, ainda que seja incipiente essa implementação, que desde logo se crie mecanismos, se criem estruturas e sobretudo pessoas, órgãos especializados nessa fiscalização para que seja uma fiscalização verdadeiramente efetiva. E, como destacado com vocês, a independência do criminal compliance, a independência, perdão, do compliance officer, do departamento compliance, é algo sim que é importante, é algo sim que deve ser aferido na análise da sua eficiência. Passamos para a nossa questão de número 2. Nossa questão de número 2, aqui também se busca, por outro lado, a alternativa incorreta. Alternativa incorreta sobre o compliance officer. Alternativa A, não se trata de um mero investigador privado e infiltrado. Alternativa B, suas atribuições se limitam à criminalidade econômica. Alternativa C, pode figurar como garantidor em determinadas espécies de crimes praticados no seio societário. Alternativa D, é responsável pela fiscalização interna no ambiente empresarial. Resposta na tela com vocês. Aqui, pessoal, aqui é uma pergunta bastante simples, é uma pergunta bastante objetiva, mas que eu preciso trabalhar com vocês, preciso tratar com vocês. Lembrem-se do seguinte, como consta aqui na nossa tela, as atribuições as atribuições do compliance officer não se limitam à criminalidade econômica. E as demais assertivas, as demais alternativas estão totalmente de acordo com o que nós trabalhamos em aula no decorrer, não só desta aula, mas também no decorrer da nossa semana. Com isso, passamos à terceira e derradeira pergunta. terceira pergunta, derradeira pergunta, não é função, não é função do compliance officer. Alternativa A, representar a pessoa jurídica em juízo. Alternativa B, atuar na fiscalização e na supervisão interna. Alternativa C, conhecer a estrutura e o funcionamento da empresa. Alternativa D, fazer a defesa da empresa em juízo. Resposta na tela com vocês, por favor. Alternativa que não é função do compliance officer. Alternativas A, B e C, já estamos exaustivamente também em aula. Alternativa D, fazer a defesa da empresa em juízo. De fato, de fato, aqui, a alternativa D é a que se encontra correta, porque não é, não é e não deve ser. Função do compliance officer, fazer a defesa da empresa em juízo. Tá certo? Pessoal, após isso, encerro aqui com vocês a minha participação nesta edição do programa Saber Direito. Foram cinco aulas, uma semana aqui, acompanhando os senhores, acompanhando aqui as senhoras, tratando das mais variadas discussões do criminal compliance, do compliance em geral dentro do processo penal. Espero que os senhores, que as senhoras tenham gostado, que tenha servido como um mecanismo de aprendizado e qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, fico à disposição nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba TaylorSS e foi um grande prazer. Agradeço aqui aos amigos, às amigas da TV Justiça, aos amigos, às amigas do Saber Direito, por essa oportunidade de estar aqui dividindo estudos, dividindo aflições jurídicas com vocês e até uma próxima. Um grande abraço a todos e a todas. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, arroba radioetvjustiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri